Música Bem amigos do programa Alternativa Gospel, estamos de volta aqui com a entrevista da semana Pastor Júnior, pastor Júnior continuando aqui o nosso bate-papo que iniciamos na semana passada né E o senhor falou muito da sua vida, das questões que aconteceram, do seu encontro com Deus, do seu casamento Como se deu tudo, conhecimento da sua esposa e tal, que era da igreja preperiana, das igrejas que o senhor frequentou durante esse tempo E é muito grato por isso, porque realmente aprendeu também com esses pastores, homens de Deus Mas o senhor, Deus colocou no seu coração o desejo de abrir um ministério, de iniciar um projeto novo E eu quero lhe dar oportunidade nesse momento para o senhor poder falar mais sobre o seu ministério Como é que começou, como é que Deus plantou essa sementinha no seu coração E dizer onde é que funciona, fique à vontade aí para o senhor poder falar para o povo que está nos assistindo nesse momento aí Como surgiu essa ideia, esse sonho, esse projeto de Deus no seu coração Amém, amém Então, como tenho dito, um servo do senhor, usado por Deus Ele disse, até ele faz a nossa cobertura Ele é de Manaus, não é, do Ministério Osana A qual eu tenho o meu certificado pastoral Ainda está sobre a jurisdição do Ministério Osana O apóstolo Ribamar Mota De Manaus Ele, certo dia, ele disse para mim Filho, se eu quisesse montar uma filial da Osana em Boa Vista Eu te colocaria, te levantaria como pastor e você assumiria Mas não é isso que Deus tem para a sua vida O que Deus tem para a sua vida, você é a pedra fundamental É a partir da sua vida Que Deus vai levantar esse ministério Então, esse ministério veio a crescer Como disse, né, anteriormente Era na nossa casa Tudo começou ali com uma simples oração Foi tomando pé, foi crescendo Em meio, irmãos que vêm, que vão Mas a obra do senhor está sendo feita Desde o princípio, o senhor nos deu Algo em especial Para ser levado a sério nesse ministério Primeiro O nosso culto principal é sábado Não no domingo, mas no sábado E outro critério muito importante do ministério A qual o senhor ministrou Que nós não falássemos em dinheiro No ministério É uma prioridade do ministério Nós não temos aquele momento De início de culto Ali de ministrações, de dízimo e oferta Não No final do culto nós oramos Agradecendo a Deus Agradecendo a Deus por aquele que contribui Com a obra e os ofertantes Pedindo ao senhor que dê a eles Administração Para administrar aquilo que o senhor tem dado a eles Não é? Porque eu entendo que se de fato O senhor me chamou para esta obra Ele é dono da prata e do ouro E ele vai acrescentar o que eu necessito Não é? E ele tem surpreendido em todos os caminhos Não é? E agora está com uma semana Nós saímos da garagem Inauguramos o nosso primeiro ponto comercial Está localizado na avenida Taí de Teif Número 2007 Fica logo abaixo do supermercado Gabriel Está ali Ministério Remanescente R.E. Né? E o ministério Nós cremos nos dons Nós priorizamos Não Nós priorizamos a palavra em si A palavra genuína Né? Mas cremos nos dons A gente vê muita coisa acontecendo Mas quando é levado com seriedade A Bíblia diz que tudo é com decência e ordem Então dessa maneira flui bem O nome do senhor é glorificado Né? Temos ajudado muitas pessoas Alcançado muitas pessoas E temos visto a obra do senhor ser concluída Não é? Temos grandes projetos em nossos corações O senhor até colocou um sonho no meu coração E Um dia ele me disse que Né? Bem cheguei neste lugar Fazendo aqui uma retrospectiva Só pra nós entendermos isso E ele disse Filho Que me trouxe para esse estado E que me levantaria Como um dos maiores empresários nesse estado Né? E que muitos iriam dizer Mas como? Da onde tu vem teu pai tem? Como foi isso que aconteceu? E me colocaria entre os grandes desse estado A qual ele já tem feito E disse E muitos te dirão Filho Mas que condições é essa? E tu filho vai dizer a eles O meu Deus fez Então o nome aqui que está sendo exaltado É do senhor Então pra quem chegou nesse estado Então pra quem chegou nesse estado Só com a coragem de trabalhar E uma bolsa nas costas Hoje posso dizer que já sou um felizardo Deste a qual o senhor disse que eu seria Né? Abençoado E ele tem me abençoado em todos os caminhos Então Temos um projeto em nossos corações De construir Futuramente Eu não sei porque o tempo é de Deus Mas Construiremos nessa cidade de Boa Vista Um templo Pra mais de 10 mil pessoas Tenho convicto no meu coração Porque conheço a voz do meu Deus Né? E no tempo dele Eu sei que vai acontecer É verdade Pastor, me dê uma coisa aqui O senhor falou uma coisa interessante aí Hoje Talvez os nossos Telespectadores Que estão nos assistindo nesse momento Né? É Realmente Talvez seja uma das coisas mais É Que trazem assim Muita dúvida no coração das pessoas Né? É a questão dos dízimos e ofertas Né? Porque infelizmente Hoje nós vimos Igrejas Né? Grandes Igrejas grandes Que focam muito nessa questão É De pedir dízimos e ofertas Nós sabemos evidentemente Que aqui a gente não está discutindo A A A veracidade bíblica Né? De dizer que o dízimo é bíblico A oferta é É bíblica Isso a gente não está Discutindo aqui Mas a forma como Como isso é colocada hoje No meio do povo evangélico A forma É É A importância que se dá Muitas vezes Né? A arrecadação financeira Dentro das igrejas Em detrimento A palavra de Deus É que isso é que pode ser discutido E você que está nos assistindo aqui Você tem que formar a sua ideia Sobre o seu conceito Sobre isso Né? Eu achei muito interessante Essa forma Como o senhor vem trabalhando Na sua igreja Né? E eu queria que o senhor me dissesse Em poucas palavras Assim Como é que surgiu isso É No seu coração Foi Deus que colocou Para o senhor trabalhar dessa forma Ou foi em virtude Dessa situação toda Que está acontecendo Né? No meio evangélico E tudo Tá certo? Então eu gostaria que o senhor me falasse Isso No Em poucas palavras Para que a gente pudesse realmente É Entender Toda essa situação Amém Glória a Deus É O legal nisto É que De fato Foi o senhor Que me trouxe esse critério Nunca imaginava em ser pastor Nunca imaginava Era Tive muitos sonhos na minha vida E nenhum se enquadrava como pastor Mas A palavra diz em Romano 8, 28 Que tudo coopera para o bem Daqueles que amam a Deus E eu amo o senhor Hoje eu conheço um senhor diferente A qual eu cresci conhecendo Eu conheci um deus carrasco Um deus que se você errasse Você já estava condenado E hoje eu conheço um deus Totalmente diferente Então O legal Nos dízimos e oferta É que você faz Que você passa a fazer isso Quando você entende de fato O que significa E quando você faz por amor A obra de Deus Independente Que você Que você não queira saber Se é para o pastor Se é para a missão Para que é que seja Que você faça com amor De coração Genuinamente voltado Genuinamente voltado Para o que é de Deus Então Isso vai valer a pena Porque se você faz Para mostrar que faz Ou para cumprir Um elo ali De que você está fazendo De nada serve Não é? A palavra diz em 2 Coríntios Que o senhor ama O que dá com alegria Não por momento de tristeza Extorsão Pressão De maneira nenhuma Não é louvável Não é viável Esse dinheiro Para a obra de Deus Não é? Até porque O mesmo Deus Que fala comigo É o mesmo Deus Que fala contigo Não é? Para te convencer Eu não sou o Espírito Santo Para convencer ninguém Fazer o que é certo Eu posso orar Então assim O Espírito Santo de Deus Convence o homem De fato Do que ele deve fazer Então a visão É esta Não é? Crendo que o senhor Ainda vai fazer Coisas extraordinárias Milagres Cura Nós cremos No sobrenatural de Deus O mesmo Deus Que abriu o mar vermelho É o mesmo Que está conosco E vai operar Ainda tem operado E vai operar Grandes milagres Amém Pastor Deixa eu te perguntar Mais uma coisa aqui Aproveitando esse nosso bate-papo Que é bem informal Eu acho que é uma coisa diferente Na televisão Roraimense aqui Que é um papo informal É um papo que a gente O nosso interesse É mostrar para o público Que está em casa De fato Quem é o Pastor Júnior O ministério Se é um ministério sério mesmo Se veio para ficar Se é de Deus Então acho que o senhor Tem transmitido isso Grandemente Mas todos têm Aqueles seus projetos Para o futuro O senhor falou alguma coisa Que eu gostaria que o senhor Reforçasse Qual o projeto Uma semana só Que está nessa sede nova O senhor falou Que tinha voltado Iniciou nas casas E agora uma semana Qual a sua expectativa Eu já vi que o senhor Falou aí Anteriormente Que Deus tinha colocado O seu coração De fazer uma grande igreja Aqui Para muitos membros Mas qual a sua expectativa Imediata para esse ano Se tem algum projeto Específico Gostaria que o senhor Dissesse aí Para o nosso público Que está nos assistindo Nesse momento Amém Então De fato Estamos Ainda Neste pequeno lugar Um lugar provisório Em breves Dias ou tempos Estaremos já Num lugar Que iremos passar Uma boa temporada Até que Mas um lugar próprio O senhor Estamos esperando Uma providência De Deus Para comprarmos Um lugar próprio O que é nosso Construído Sem dever nada A ninguém Tudo bem bonitinho Para que Se faça a obra Do senhor Por excelência E então Com um projeto futuro Para o mega templo Mas por enquanto Vamos aguardar Porque estamos esperando Respostas de Deus E trabalhamos na medida Do que o senhor Vai nos dando Para que se possa fazer O que o senhor De fato colocou No meu coração Isso não é meu É dele Amém Pastor Eu quero lhe agradecer Pela sua presença Aqui No nosso bloco De entrevista E quero deixar Esses últimos minutos Nosso tempo É muito rápido Quem dera que pudéssemos Continuar aqui Teríamos assunto Para continuar Por um bom tempo ainda Mas como o nosso tempo Tempo de televisão Tempo curto Eu gostaria que o senhor Aproveitasse esses minutos Para deixar uma palavra De fé Uma palavra De esperança Para esse povo Do nosso estado Que atravessa momentos Muito delicados A gente sabe disso Com a migração Desordenada De venezuelanos Que também Vem para o nosso estado A procura De situação melhor Já que o seu país Está passando por essa dificuldade Toda E talvez Alguns deles Estejam nos assistindo Nesse momento Algumas pessoas Que estão ajudando Esses venezuelanos Outras que estão até Criticando A situação Nada é por acaso Que tudo Deus nunca perdeu O controle Das coisas O Senhor Ele sempre tem tudo Sob controle As vezes entendemos E até parece Que a coisa Está desordenada Não Tudo coopera Para o bem O ser humano Se Deus Não tivesse colocado Em nós Esse vazio Que só A Bíblia diz Que a paz Do Senhor Não é Só ela Supre em nós Aquilo que o mundo Não tem para suprir Não é Então Essa paz Só Deus Pode nos dar Se nós Tivéssemos Essa paz De espírito Sem servir a Deus Jamais Ninguém Se voltaria Para Deus Nós se voltamos Para Deus Porque Ele nos criou Então Ele já deixou Esta Carência Não é Que só o espírito Dele Pode nos suprir Vemos muitos Contextos De De pessoas Depressivas Síndrome Do pânico E aí vai Na verdade Não se passa De uma opressão Maligna Porque ela não tem Nenhum diagnóstico Médico Eles colocam Algo ali Mas de fato Não é Conhecemos Do passado Conhecida como A doença da alma De opressões Maligna Quero deixar Uma palavra Aos As pessoas De boa vista Não é Que nos assiste Que Se volte Para o Senhor Nunca Nunca é tarde Não há nada Que Deus Não possa Perdoar Não há nada Que Deus Não possa Fazer Na sua vida Não é Por que Davi Recebeu O mérito De segundo Coração De Deus Porque Davi Ele se Arrependeu Dos seus Pecados Não era Porque Davi Era bom Davi Foi Homicida E adúltero E no entanto Reconheceu As suas falhas E disse Olha Senhor Se tu não tiver misericórdia de nós Quem entrará no teu reino Ninguém entrará no reino do Senhor Outra coisa A palavra diz que aquele que não tem pecado é mentiroso Não é Então temos que assumir o que somos No momento que assumimos o que somos E apresentamos diante de Deus Deus ele entra com a cura e a libertação Não desista Levanta a cabeça Procure uma orientação De alguém que possa te ajudar Né E você vai alcançar a vitória E o endereço nosso Está ali na avenida Ataíde Teive Abaixo do supermercado Gabriele Ministério Remanescente Boa Vista Número 207 Amém Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Programa Alternativa Gospel No bloco de entrevista Volta na próxima semana Com mais novidades E Deus possa abençoar a sua vida Grandemente Lhe dar uma semana abençoada Para a honra e glória do Senhor Um abraço E até a próxima semana Se assim Deus permitir